A gente está acostumado a torta capixaba feita com mariscos, peixes e uma bela cobertura feita com ovos. Mas a novidade neste restaurante de Vila Velha é a torta capixaba vegana. É isso mesmo, ela não leva nenhum ingrediente de origem animal. Nem mesmo os ovos que fazem a cobertura da receita tradicional. A gente invadiu a cozinha do restaurante, por isso que a gente está com essa touca aqui por questões de higiene. Mas o cheiro, gente, está maravilhoso. A torta está sendo assada aqui, já tem uma pronta aqui do lado. E a Sônia está preparando essa torta aqui para a gente mostrar para vocês. Sônia, agora essa aí está pronta para ser montada, né? O que você vai fazer a partir daí agora? Agora eu já coloquei todos os recheios na panelinha de barro, né? E agora eu vou colocar uma cobertura. Eu vou tirar ela daqui, vou pôr ela lá para colocar a cobertura nela, né? E para depois ela ir ao forno, né? Para ela assar. Mais ou menos uns 20 minutos ela vai estar pronta. A torta vegana leva ingredientes que já são usados na torta tradicional. Alho, cebola, coentro, cebolinha e azeitona. A surpresa está nos outros ingredientes, que são os pimentões amarelo-vermelho, o alho-poró, quinoa, repolho e cogumelos chimeji e paris, misturados ao palmito, que não pode faltar. Mas quem acha que essa mistura toda não tem gosto de peixe, se engana. Tem um segredo, a alga nori. Ela é muito saudável e por levar a alga, ela tem todo aquele sabor do mar, toda aquela maresia, aquele negócio gostoso, aquele salzinho, ela é muito boa. Depois de preparada, toda a mistura é posta em uma panela de barro e recebe uma cobertura especial. Essa massa é feita de margarina vegetal e farinha de trigo. E a Sônia amassa ela bem fininha para cobrir a torta. Depois ela decora da forma tradicional, com rodelas de cebola e azeitonas e coloca um pouquinho de shoyu para dar uma corzinha na massa. Bom, agora a torta está pronta aqui na mão da Sônia. Sônia, agora vai para o forno para dourar essa cobertura. Ela agora vai para o forno para assar essa massa, que é uma massa de empada, então ela tem que ser assada. E vai dar uma dourada. Ela vai durar no mínimo uns 20 minutos para ela ficar pronta. Enquanto a gente espera a torta ficar pronta, a Sônia conta que em 17 anos trabalhando na cozinha, é a primeira vez que ela faz uma torta vegana. Em primeiro lugar tem saúde, que é uma torta saudável. Apesar das pessoas gostarem de marisco, mas é uma torta super saudável, que não faz mal. Tem cogumelos, tem palmito. Então assim, é uma torta muito saudável. Vamos provar então essa torta. Vamos. Está muito bom. Eu estou aqui com o Pedro, que é o dono do restaurante. Pedro, realmente parece muito com peixe, muito semelhante a torta. É, na verdade a intenção é justamente essa. A gente quis criar uma receita que a gente conseguisse continuar mantendo a nossa tradição. Não, né? Não, né?